Já vi, pracinha de já vi aqui ó, olha o estado que tá hoje aqui ó, devido o decreto, fica um movimento de gente tão grata, devido o decreto, ele parou tudo, o comércio fechou tudo, complicado viu? Olha que paradeiro é esse aí bicho, que paradeiro é esse aí, não pode vender uma cervejinha aí não? Não. Nem refrigerante? Refrigerante tem, vai tá proibido vender cerveja aqui. Nem uma latinha não pode? Pode não. Pra carregar? Pode não. Aí ferrou né, aí é difícil viu, complicado. Hoje 16, 16 de maio, olha pra aqui ó, saiu um decreto, fechou tudo, saindo aqui pra procurar um remédio. Então, segunda informação que foi tudo fechado, farmácia, as unidades de saúde, que é um postinho de saúde que tem aqui, tô saindo pra confirmar, pra ver se realmente tá fechado mesmo. Tchau, tchau. Tchau.